A partir de hoje o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome inicia a coleta de dados do Censo 2011 do Sistema Único de Assistência Social. O levantamento permite aos gestores e técnicos, conselheiros e cidadãos conhecer melhor os avanços e desafios do sistema. Neste ano o Censo Suas vai coletar informações sobre funcionamento das entidades que tem inscrição nos conselhos municipais de assistência social e vai também avaliar os centros de referência especializados para pessoas em situação de rua. Os detalhes estão na página eletrônica do MDS.